Bom dia a todos, Roberto Atruschi, CEO do Omni Invest, com mais um wake-up call para vocês, hoje dia 30 de julho de 2020. Bom, hoje os mercados um pouco para baixo, realizando um pouco, o S&P futuro cai 0,8%, a Europa mais ou menos 1%, só o DAX que cai 1,5%. Acho que todo mundo ainda digerindo o discurso do Powell ontem, presidente do Fed, ele deixou absolutamente claro, quer dizer, que vai estar lá para suportar os mercados, como disse um amigo, só faltou colocar uma impressora em cima da mesa na hora do discurso, e quer dizer, todo mundo sabe que o mercado não aguenta muito tempo sem suporte do Fed, brincando um pouco, eu acho que eu consigo ficar mais tempo sem respirar debaixo d'água do que o mercado sem suporte do Fed, mas ele também puxou a orelha dos políticos, dizendo que precisa que algo seja feito mais no lado fiscal, então é importante aí que democratas e republicanos se entendam logo sobre esse próximo pacote, e também ele falou uma certa obviedade, que foi que vai existir um risco grande para os mercados e para a economia enquanto o vírus não estiver sob controle, então é algo que eu acho que não precisa ser dito, mas enfim, ele deixou isso bem claro. O outro highlight de ontem foi o hearing das empresas de tecnologia no Congresso, realmente os congressistas foram bastante agressivos com ele, principalmente os democratas, sobre a questão de poder de mercado, monopólio, tem um estrategista de um banco estrangeiro, fez uma conta muito interessante hoje, que está numa coluna da Bloomberg, ele dizendo que se você olhar o crescimento de vendas, de receitas das Big Five no ano passado, nos últimos 12 meses, foi de 13%, enquanto do S&P 495, quer dizer, sem essas Top 5, foi de 0%, então você pode até fazer um argumento que essas empresas estão tirando o oxigênio das outras, então realmente o poder de mercado delas é muito grande, tem praticamente uma licença para imprimir dinheiro. Hoje você tem o resultado de várias delas, então é um dia muito importante, resultado também do Bradesco hoje no Brasil. No relatório ontem, o Carlos Macedo já comentou os dados de crédito do Banco Central, então tem aí um read across para o resultado do Bradesco que sai hoje. Bom dia a todos, good luck trading!